Em fevereiro de 1972, Lacan introduzia o Novo Romeano em seu ensinamento, uma descoberta que lhe caiu como uma luva. Três anéis atados de tal forma que se tiramos um dos três, os outros dois se separam. Nó radical, três ou nada. Esse nó deve ser feito, dizia ele. Cada um encontrará sua maneira de enlaçar, mas há apenas um requisito para que ele seja borromeano. Respeitará a alternância do que está por baixo e do que está por cima no momento de enodar. Se Lacan não faz do Novo Romeano um modelo, fica claro que ele faz uma escritura, uma escritura nodal, que tenta uma abordagem estrutural do sujeito, que tenta abordar, escrever um real. Qual real? Um real analítico não será matemático. Este Novo, Lacan alternava, às vezes falando dele no espaço, às vezes escrevendo no quadro negro, passando de um para o outro, sem que seus leitores sejam avisados. O fato é que não são as mesmas coordenadas nodais, reais, uma vez no espaço ou preso em um plano projetivo. Em outras palavras, o impossível não é o mesmo, ou seja, se a corda resiste, uma vez mergulhada no espaço, a escritura existe, uma vez planificada. O Novo Romeano pode ser escrito, já que é uma escritura, uma escritura que suporta um real. Isso já por si só indica que não apenas o real pode ser sustentado por uma escritura, mas que não há outra ideia sensível do real. Esse real, esse real que é o No, o No, que é uma construção. Lacan é esse. Escreve o No o que é. É antes de mais nada começar por planificá-lo. Com esse fato surpreendente que mesmo em um plano a duas dimensões, o real se fará sentir. O Novo Romeano é uma escritura viva, contingente do sujeito. Como nos orientamos uma vez aí dentro? Podemos não levar em conta a esquerda e a direita e começar a escrevê-lo a partir desse triplo buraco central feito de três linhas retas abertas, o trisqueu. As linhas retas partem na extensão e se encontram no infinito, fazendo aparecer as categorias do real, do simbólico e do imaginário. R, S, I. Essas três dimensões são absolutamente equivalentes e solidárias em relação à estrutura. Uma precisa da outra para existir. O que encontramos na planificação desse nó? Pontos de cruzamentos, aros e buracos. Lacan acrescenta letras. Ele dará nomes. No coração do nó, ele localiza o objeto pequeno A. Objeto causa do desejo, mais de gozar. Esse objeto faz o núcleo de onde o gozo se elabora, diz ele. Na extensão do objeto pequeno A, encontramos os três gozos. Gozo do outro, gozo fálico e gozo sentido. Essa escritura do nó opera um deslocamento do desejo para os gozos. Qual a ética para o sujeito capturado no entrelaçamento borromeano? Lembrando que se Lacan avança o borromeano como o nó, esse nó é uma cadeia borromeana. Uma cadeia nó. Há uma equivalência entre a topologia e a estrutura que nos direciona aqui para uma prática do nó. Um deslocamento borromeano, um deslocamento borromeano, um deslocamento borromeano. Um deslocamento borromeano, um deslocamento borromeano.